O nano comprou uma cadeira gamer com RGB Ele abriu o live com a nano montando elas Mano eu nem vi Ele ta fazendo errado e ele montando errado Nossa que maluco teimoso Depois viu tava errado Meu deus Olha o arrancadil aqui Quem? Ah Vamos ver né O clã dele O clã dele O carinha tem um clã aqui ó Arrancadil Nossa esse foi Nossa carai Boa Acorda meu deus mano Boa Ah mãe Vai 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 E Mano e ai foi o God em Ela falou sigam-me? Meu Deus! O cara tá off? Não, era melhor que estivesse, viu? Não, o cara que matou o Costa, eu só morri porque o cara tava praticamente no mesmo spawn andando no C, mano. Meu Deus! O cara não vem não, véi? É uma treta de milhões aqui, véi. Ela vai andar no C de novo. O cara tá muito bravo, véi. Ali! A bomba foi plantada. O cara do time não pensa em me ajudar, não? Boa. É, eu tô. O que é pato? O que é pato, mano? A equipe bravo venceu. Não sei, você é um pato. Obrigado. Ah, faz sentido. Mas você sabe o motivo de você ser pato. Só vai dar a tela preta. Só porque eu causo 45. Oh! Tão bem. Ah, entendi! Porque eu cago toda hora. É isso? É, é. Mas eu cago só até a terceira refeição. Faço cinco refeições por dia. Eu acordo, vou cagar. Faço a primeira refeição, vou cagar. Faço a terceira refeição ali pro meio-dia e vou cagar. Depois a quarta e a quinta não vou. Porque não tem mais, né? A equipe Alfa do seu. A hora que eu... Eu tava... Eu tava puxando a Neide. A hora que eu puxei a Sniper de volta pra mirar no meio, você apareceu. Que bom. Sai, deck! Sai, deck! Sai, deck! Ah, mano... Oh, cara... Não, não. Obrigado. Siga-me. 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 Vira fazendo live cheatado. Mano, que esse cara tá muito bravo com o mano da sala lá, velho. A bomba foi montada. Melhore sua mira! Granada! A história! O que é? O que? É com? É com? A equipe Alfa venceu! Ah, mano. O que o meu time tá fazendo, velho? Início da rodada! Quer dizer, o que ele não tá fazendo? Melhore sua mira! O cara se matou, velho. O cara se matou e falou out F4. Ah, você mirou aberto, velho. Aperta a rede. Não. Boa, amor de Deus. Que belo tiro. Obrigado. Inicio da rodada. O cara falou buraco, fall. Aí eu passei um respawn e o cara já tava na escada, mano. O cara já roxou, velho. Não. Ah, o cara não tá atrás do pilar não, velho. Não tem ninguém ali, velho. Ah, só dois com tiro, mano. A bomba foi plantada. Vamo, fi. Tem tempo não. Tem tempo não. Tanco trouxe. Inicio da rodada. Inimigo atingido. Ah, mentira, eu acertei isso aí, mano. Eu também. Não, eu acertei mais. Eu acertei mais. Filingue, acertou ninguém. É. Ah, minha perna tá coçando. Qual é a perna? Ixi, mas qual perna? Acabei de fazer isso. Onde você se encontra, Neo? Em alguma parte do mapa. O cara foi. Me dá medo. Ah, mentira. Eu te ouvi também. Tão co... Oh, você também tava red. Eu fiquei red agora. Tá escutando você subir caracol? Eu também imagino que você fica de fora na porta, só que eu errei. Você errou, é. A equipe bravo venceu. Na verdade, eu errei. Você não abriu tudo. É, e eu marquei aberto. A gente não sabia que eu tava mais aberto. Eu tava pro lado. É, tá. Tem um cara aqui, tio. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. O cara foi atirando e o cara acertou. O cara foi atirando e o cara acertou. O cara foi atirando e o cara acertou. Tem um cara acertou. Não é farpando, mas olha sem TH. Eita. Inimigo atingido. Direito, direito, direito. Opa. Inimigo atingido. A equipe Alpha venceu. Agora eu não vou mais dar o escritório pra vocês. Ué. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Mas o que? Mano. O cara tá no carro. E como que você passou? Ele tá no terceiro. Eu passei direto. Tá bem na moral. Mano, eu achei que eu ia dar HS em você e matar o outro na pistola. Foi os dois HS no tiro só. Mano. Você não fez passo, não. Ah, que eu cheguei ali no meio e andei no C. Ah, mano. Ah, sempre quando eu ando pulando, vocês me escutam? Eu falei, ah, mano, vou andar no C. É dois tanques, velho. Pô, tem partida que não vai não, velho. Mas tem dia que nenhuma partida vai. E tem dia que, mano, você atira de qualquer jeito e você acerta ele. Nossa. Inimigo atingido. Sim, vamos. Ah, me lata. Ah, me lata. Não, não. Eita. Início da rodada. Ah, mano. Vem, vamos. Ah, silica. Não, não... Cara, você travou, mano. O cara tá atirando em você. Se atira em mim? Ele não acertou nem o atirar em mim. Eu tô com 100 HP. Ah, mano, que cara? Meu, meu filho, vem. Ai, ainda morreu. É... o cara não me travou não, eu travei na parede, igual você na outra partida lá. Fui correr e travei na parede. Início da rodada! Inmigo atingido! Obrigado! Estar entendido! Olajota, dá pra sentir a tristeza dele quando ele morre. Olajota, dá pra sentir a tristeza dele quando ele morre. Pô, o cara quer estar no terceiro andar de out toda hora, velho. Nossa, não tá xingando esse moleque tudo. Coitado! Pô, ele nasce, ele vai no shift pra lá. Que belo tiro! Esse é meu parça, ele tem beck no níquel. Início da rodada! Olha lá, ele vai pra onde de novo? Ah, meu deus! Inimigo atingido! E aí? Ah, mas... Ah, mas... Sai daqui, mano! Ah, é... Ah... Ah, mas... Sai daqui, mano! Ah... Ah... Ah, não, amorou, velho! Ah, não, amorou, velho! Ah, não, amorou, velho! Ele não foi pro terceiro agora, eu matei ele ali embaixo, pra ele cheira. Porra, velho